Oi, meus amores! Tudo bom, gente? Com vocês? Como que vocês estão? Espero que esteja tudo bem, tá bom? Hoje eu trouxe pra vocês uma receitinha que eu sei que vocês amam quando eu falo que é a receita que eu fazia lá no restaurante, né? Que a minha mãe tinha um restaurante e a gente fazia as receitinhas lá e eu sempre tô contando aqui pra vocês. Então, essa receitinha é um clássico de restaurante, escondidinho de mandioca, recheado com carne moída, uma delícia. Pode fazer em casa também, é claro, pro almoço do final de semana, pro jantar, tá bom? Espero que vocês gostem, então vamos começar. Meus amores, olha só, aqui a mandioca já tá lavada, descascada, tirou aquela linha que tem no meio e picou, tá bom? Minha mãe já adiantou o processo aqui. Tem alguma dúvida? Comenta aqui embaixo que aí eu faço um próximo vídeo mais detalhado, tá bom? Ó, aqui tem um quilo de mandioca branca, pode utilizar amarela também, se for que você tiver aí, fica a mesma coisa, uma delícia. Pra você escolher uma mandioca bacana, você tem que escolher a mandioca mais clarinha, bem branquinha e tem que ser as partes do meio, que é aquela parte mais gordinha, tá bom? Não escolhe as pontas não. Aí você vai ter uma mandioca bacana, uma mandioca novinha, branquinha, as partes mais gordinhas. E aí você vai ter uma mandioca bem gostosa pra fazer sua receita, tá? Vamos levar ela pra cozinhar na panela de pressão com uma colher de sopa de sal e uma colher de sopa de caldo de galinha. Depois a gente não vai precisar de refogar o nosso escondidinho, é super prático essa receita, gente. E ali na minha panela já tá um litro e meio de água, que é o que eu vou precisar pra cobrir aqui a minha mandioca, depende do tamanho da sua panela, viu? Mas se cobrir aí, passam os dois dedinhos, tá bom. Aqui eu tô colocando um litro e meio de água, fervendo já, que é pra pegar a pressão mais rápido. Depois que pegar a pressão, vai demorar uns 10 minutinhos pra pegar a pressão. Aí eu vou abaixar o fogo e vou contar mais 10 minutinhos. Se derreter não tem problema, por quê? É escondidinho que a gente vai fazer. Então pode derreter um pouquinho, tá bom? Então eu vou colocar lá na panela, tampar, e aí eu vou passar pro outro fogão e a gente vai fazer o nosso recheio de carne moída. Meus amores, olha só esses ingredientes aqui a gente vai utilizar daqui a pouquinho, tá? Agora a gente vai utilizar 250 gramas de carne moída, uma cebola picada em pedaços bem pequenininhos, duas colheres de sopa de óleo e uma colher de sobremesa cheia do nosso tempero caseiro aqui do canal, tempero de alho e sal. Escolhe uma panela, deixa ela aquecer, olha só. E aí já pode colocar o óleo, o tempero, a cebola, deixa dourar, coloca a sua carne. Então eu vou colocar o óleo, a cebola, deixa ela aquecer, olha só. Meus amores, olha que lindo, gente! Coloquei aqui uma colher de sopa rasinha de páprica, tá? Pra dar aquela cor e aquele sabor maravilhoso. Pode colocar outros temperos também, aí fica ao seu gosto, tá bom? É importante deixar só o alho ficar bem douradinho pra dar aquele cheirinho maravilhoso de alho na sua comida. Gente, escondidinho, os clientes adoram, é muito, muito vendido. Eu fazia lá no restaurante e era assim, uma das primeiras coisas que acabava sempre. Então pode fazer. Acho que as pessoas têm esse mito na cabeça de que é difícil ou que é caro, mas é super fácil de fazer. Então pode fazer, tá bom? Quem vende no quilo, então principalmente, mandioca pesa muito, então pode fazer que valha a pena, dá bastante lucro, tá? Meus amores, coloquei o cheiro verde, já desliguei meu fogo. Olha que carne soltinha, douradinha, temperada que ficou, tá bom? Vou reservar ela então pra gente continuar fazendo a nossa mandioca. Meus amores, prontinho, gente. Olha só, mandioca já tá cozidinha, tá? Quando ela tá assim, ó, rachadinha, mostra aí, mãe. É porque ela cozinhou bem, tá bom? Deixa a pressão sair naturalmente, gente. Porque enquanto a pressão sai, a sua mandioca continua cozinhando. A gente vai bater ela aqui no liquidificador sem a água, viu? Vou colocar aqui agora o nosso liquidificador então. Então, uma caixinha de creme de leite, 200ml de leite integral e uma colher de sopa de manteiga. E aí a gente vai bater e depois ir acrescentando a mandioca aos pouquinhos até a gente bater tudo. Sem a água, tá bom, gente? Só a mandioca. Vai colocando aos pouquinhos pra não forçar o seu liquidificador. Pode socar a sua mandioca, amassar a sua mandioca na mão também e misturar os ingredientes. Se você não tiver liquidificador. E pode fazer na batedeira também. Principalmente se você for fazer em grande quantidade, é legal você socar a sua mandioca e misturar os ingredientes na batedeira. É uma ótima forma de fazer, tá bom? Então, eu vou fazer esse processo aqui e já volto pra gente montar o escondidinho. Meus amores, prontinho. Olha como que fica, gente. Se ficar alguns pedacinhos pequenininhos, não tem problema. É até gostoso, tá bom? Ó, o liquidificador é muito prático de fazer, mas pode fazer na mão e pode fazer na batedeira também, tá? Então, eu vou colocar metade da minha massa, colocar a nossa carne moída e finalizar com o queijo e levar pro forno. Gente, não precisa de colocar tempero aqui a mais na nossa mandioca, tá? Que a gente cozinhou com sal e caldo de galinha. Então, não precisa de refogar, não precisa de acrescentar mais tempero. Vai ficar temperadinho o seu escondidinho com o fimiminho, tá bom? Super fácil de fazer, né? Faz, tira foto e manda pra mim lá no Instagram que eu tô esperando as fotinhas de vocês. Eu acho que escondidinho assim não combina com nada. Eu comeria puro, sabe? Eu gosto de, por exemplo, na janta, vai comer um escondidinho só escondidinho no prato, sabe? Mas como aqui tem minha avó, então a minha mãe faz o arroz, o feijão, a verdura refogada. Mas comenta aí com o que combina o escondidinho ou se você é igual eu, gosta de comer esses tipos de prato assim, sozinho, sabe? Nós podemos fazer também o escondidinho de carne seca e o escondidinho de frango com catupiry, se vocês quiserem. Comenta aqui embaixo, tá bom? Essa é a única forma de eu saber qual receitinha que vocês querem, gente, através dos comentários. Por isso que eu peço pra vocês comentarem. Aí eu leio, vejo o que vocês estão querendo e aí o canal continua, tá bom? Agora eu vou levar pro forno aqui então, só o tempo de derreter aqui a minha mussarela. Porque a massa já tá pronta, o recheio também já tá refogado. Então é dez minutinhos aqui, já vai tá pronto, eu finalizo o vídeo com vocês, tá bom? Meus amores, prontinho e olha que lindeza, gente, que ficou perfeito, tá? Já experimentamos aqui tempero na medida certa. Nossa, tá perfeito, gente. Pode fazer desse jeitinho aqui, todas as medidas, os ingredientes estão aqui na descrição, tá bom? Vou cortar um pedaço aqui agora pra vocês verem como que ficou por dentro. E é isso, muito obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe você, sua família e os seus negócios. Faz aí no seu restaurante, tá? Pode fazer num restaurante sem balança, dependendo do seu preço aí. E pode fazer num restaurante com balança com certeza, que dá muito lucro, tá bom? No caso pra sua família nem se fala, né? Pode fazer, tá? Legenda Adriana Zanotto